Nesse mundo cheio de dinheiro e ambição Tenho andado procurando uma ilusão Muita gente esquece a vida Faz morrer a esperança Sem querer acreditar que existe amor O mundo está mudando Sem querer se perdendo E nos são milhões de nuvens Já começam a chorar E a chuva cairá Nesse mundo pequeno Outro dia eu sozinho Num lugar que é bem tristonho Percebi que a esperança é um sonho Muita gente de lutar está cansada E não creem mais em nada E fogem deste mundo O mundo está mudando O mundo está mudando Sem querer se perdendo O céu está escurecendo Até começar a chorar E a chuva cairá E a chuva cairá Sobre um mundo pequeno E a chuva cairá Sobre um mundo pequeno E a chuva cairá E a chuva cairá E a chuva cairá